Imagina só, gente, você ter uma chácara em meio a mata nativa, com pedras ornamentais já típica aqui da região mesmo, totalmente integrado com a natureza, num lugar assim fantástico. É essa propriedade que eu vou mostrar pra vocês. Uma belíssima chácara, condomínio fechado e biúna. Meu nome é Leia Fernandes, venha conhecer esse pequeno pedaço de paraíso. Olha só, gente, o caminho pra propriedade é um charme. Aqui, ó, o proprietário colocou em meio a mata um paisagismo que ficou assim encantador. Ele se mistura com a paisagem natural do ambiente e deixa tudo assim com um charme assim inigualável. É difícil a gente ver uma chácara que é tão integrada à natureza como essa. Olha o capricho de cada lugar, o caminho pra você andar entre as árvores e a panorâmica da propriedade vista daqui. Olha só, aqui a gente já tem o fogareiro de chão, que é pra você aproveitar aquelas noites mais frias, né? Porque geralmente uma chácara assim perto, tão próxima à natureza, tão próxima com a mata, ela vai ter esse toque um pouquinho mais fresquinho, né? Que é o nosso ar-condicionado natural. E daqui você já vai ver o charme, né? Da entrada da propriedade. Tem os dormentes que ele colocou aqui, ó, pra você entrar na propriedade. Então tudo lembra, assim, esse jeito muito rústico e maravilhoso. Sejam bem-vindos pra conhecer esse imóvel, gente. Cada vez que eu entro nesse imóvel, eu me encanto com a beleza do rústico, com a integração entre o vidro, né, da propriedade com a propriedade. Aqui ele fez a sala, uma sala de jantar e a cozinha. Você vê que é um ambiente amplo, né, com um acabamento realmente rústico, né? O tijolo daqui é aquele tijolo que já é apropriado pra fazer aparente, né? Essa modalidade de colocar tomadas e a parte elétrica pelo lado de fora também é uma coisa muito comum pra fazer em propriedades que tem esse acabamento rústico, gente. E olha só a vista aqui da janela da cozinha. Que coisa mais linda, gente. Toda voltada pra natureza. Nesse cantinho ele fez uma lavanderia, né? Desse lado você vê que cabe até uma geladeira maior. Esse forninho também, que seria aquele forninho pra fogão coquetop. Ele fez aqui esse balcão que virou um aparador, né? Como se fosse uma divisão, né? Pra poder fazer aquelas refeições curtas aqui. Olha só os detalhes, como o proprietário é caprichoso. Olha esse suflar, que maravilha. É todo em corda, né? E feito em renda na lateral. Aqui, ó. Esse espaço da sala, você vê que tem um sofá gigante. Aqui, ó. Ele colocou um divã, né? Que você fica também contemplando toda essa parte aqui do verde da propriedade. O piso dessa propriedade, gente, ela é toda em cimento queimado. Então, você consegue ter essa integração entre os cômodos e piso, teto, parede. Todo realmente voltado pra esse lado rústico. Integrado à natureza. Milimanista. E muito charmoso. Desse lado, nós vamos contar com o primeiro dormitório, que foi feito aqui uma suíte americana, tá? Que daria pra transformar em suíte e banheiro social. Você vê que o quarto é amplo. Quarto bem amplo. Também com uma varanda, gente. Uma vista pra natureza. Desse lado aqui, que seria a integração de tanto social quanto uma suíte, né? Fechando aqui, entrando aqui no banheiro, a gente vai contar com esse acabamento bem feito também, com toda a parte de louças de qualidade. Você, fechando aqui a parte do dormitório, você consegue ter um banheiro pra área social. Olha só que interessante. Aqui, gente, o corredor, ele também é feito com um piso imitando tijolinho, né? De novo, a vista, porque como é todo em vidro, essa parte do corretor, então você fica realmente aqui olhando a natureza. Esse daqui seria a segunda suíte do imóvel, que hoje é feito no escritório. Aqui fica o banheiro da suíte. Saindo aí desse segundo dormitório no corredor, nós vamos ter aqui um lugarzinho pra guardar roupas de cama, né? Como se fosse um roupeiro aqui no corredor e a gente vai pra suíte principal do casal. Gente, olha só essa suíte que é aconchegante. Aqui nós temos uma porta-balcão voltada pra natureza aqui, pra frente do terreno. Desse lado ele colocou um móvel rústico. Você vê que a cama é uma cama tamanho king, mas ela pode ser a king size, né? A maior. Aquele lado ali já é uma tubulação própria pra fazer, colocar ar-condicionado. Nós temos também o paisagismo, todos os cantos, você vê essa integração com a natureza. Desse lado ele fez essa divisória pro banheiro, gente, que é realmente um charme. Feita toda em marcenaria e cada espacinho ele colocou mais uma planta pra você sentir realmente aqui integrada a natureza. Desse lado vocês vão contar com o banheiro, que é assim, um diferencial que deixou a propriedade maravilhosa. Um lavatório com duas cubas. E aqui é onde tá o vaso sanitário, gente, tem essa vista pra natureza, que é assim. Olha só que coisa mais linda, que é a parte mais aconchegante, tanto ali do box, que também tem essa integração com a natureza, aonde vai ficar o chuveiro. E aqui desse lado, mostrando mais os detalhes, ele colocou um tronquinho pra o suporte de papel higiênico, mais umas plantinhas aqui na frente e todo o acabamento aqui em cimento queimado, impermeabilizado, que também deixou assim muito bonito. Gente, vocês viram que maravilha esse imóvel? Cada vez que eu venho aqui eu sempre me encanto, sempre com um diferencial, um proprietário que realmente pensa na natureza, um lugar que dá pra descansar, que dá pra aproveitar os seus finais de semana, que é uma paz que vocês não têm noção, o barulho dos passarinhos, as folhas balançando entre as árvores, deixa isso aqui um diferencial, um imóvel que é raro. Maiores informações estão todas aqui abaixo na descrição. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente nas redes sociais, que a gente sempre tá trazendo ótimas oportunidades pra vocês aqui na cidade de Biona. e até o próximo vídeo, gente. E tchau, tchau!